Fala galera, mais um vídeo da Expedição Saudade Febaza E hoje a gente veio falar um pouquinho dos bastidores Que aconteceu no nosso último vídeo, aí Michel, beleza? Beleza, Dimarco, tudo bom? Beleza, galera, do canal 3AM Hoje a gente vai discutir e falar um pouco Dessa experiência que nós tivemos De ir até a estação de Bauru, né, Dimarco? Foi um sonho, né, cara? Sonho, um sonho 3, 2, 1 Salve amantes ferroviários Está começando mais um vídeo da nossa Expedição Saudade Febaza E o nosso vídeo hoje é diferente, né, Michel? Beleza? Beleza, Dimarco? Hoje o nosso vídeo é especial A gente vai comentar um pouquinho sobre essa experiência Que nós tivemos de ir até a estação de Bauru E como vocês viram nos vídeos anteriores Toda aquela... A estação, os vagões, locomotivas É muita história Nostalgia, né, né? Nostalgia total E você vai ficar sabendo tudo do nosso canal a partir de agora Michel, foi um sonho ter gravado em Bauru, né? Foi A gente tinha esse sonho de ir até em Bauru, conhecer A gente já passou por lá quando a gente era pequeno, na verdade Eu não me lembro De trem, né? De trem, é Eu não tenho muitas recordações Mas a gente tinha esse projeto Essa vontade de conhecer O tão falado cemitério de trens, né? Abandono dos trens, das locomotivas lá E a gente foi lá E foi... Top! Sensacional! Bom, pessoal, a gente fez a expedição Saudade Fepasa De Tupã até Panorama Aliás, vídeo de Panorama Um dos mais acessados no canal Vai estar aqui debaixo, na descrição Para você poder assistir Se você ainda não assistiu Mas, ó Seguinte A ideia veio de onde? Mais uma vez partiu sua, né? Minha nunca é É dele Eu tinha esse sonho de ir lá Porque foi o maior entrancamento ferroviário do Brasil E a vontade de mostrar E a vontade de mostrar Porque todo mundo falava que tinha V8 Tinha russa Tinha cemitério Então, porra Bom, nós combinamos de ir num sábado de manhã, né? Sim Cinco horas da manhã você já resolveu fazer uma live, cara Você é louco! Cinco horas da manhã Alguém assistiu, pelo menos? Deu Um, né? Tinha A minha esposa Ela estava vendo Então, aproveitar, né, cara? Porque o que eu pensava? Distrair o máximo possível desse conteúdo É... Apesar de ser um sonho nosso É uma coisa nostálgica, né? Nostalgia pura Então, tem muita gente que, assim como nós É apaixonado por esse assunto Viveu A gente pegou o finalzinho Do trem, da Fepasa, né? Da ferrovia aqui no nosso estado Nossa região Então, a gente queria mostrar Para as pessoas Essa paixão que a gente tem Legos, né? Deixar bem claro que a gente é leigo A gente não... A gente erra muito Não erra Muita gente corrigiu Muita gente corrigiu E isso é importante Isso é legal, cara É legal a pessoa corrigir a gente lá Comentar Porque a gente está aprendendo também, né, Dimar? A gente não é conhecedor profundo A gente está se tornando ainda, né? Estamos a caminho A gente resolveu, então, começar esse conteúdo Saindo de Dracena Fica aproximadamente 350 quilômetros de Bauru Quatro horas de viagem Aí, quem foi com a gente? Claro Nosso companheiro Quem, quem, quem? Deixa eu mandar um abraço aqui para o Guto O cara que é parceiro do canal O cara ponta firme E o Dudu também Que vem de Padorama até aqui Para pegar aí Para a gente juntar todo mundo Outro... E partir para Bauru Outro apaixonado, né? Então a gente pegou Juntou Conversamos com o Guto Conversei com o Dudu A gente montou no carro e foi Acho que o primeiro passo O primeiro degrau é ir A gente tem que ir Não adianta ter o sonho E a gente ficar com o nosso sonho guardado A gente tem que ir atrás do nosso sonho E a gente foi Como você está observando nas imagens A gente reuniu na entrada da cidade Vocês viram que legal? Coloca aí um trechinho da imagem Da nossa querida Dracena de noite Olha que bacana, pessoal Do drone Muito legal falar A gente resolveu colocar o carro na pista E o drone Com essa maestria maravilhosa que ele tem Foi seguindo o carro Olha aí que bacana essa imagem Inclusive Ele usou nos vídeos dele depois Essa imagem Ficou muito legal Olha aí Bom, e eu tive a emoção também, Michel De poder Conforme a gente ia passando Nas cidades Sim De relembrar o quanto foi importante A nossa primeira expedição Saudade de Fepas Que a gente estava passando nas cidades Fala, galera do canal 3AM Tudo certo? Estamos começando uma série incrível Aqui no nosso canal E nossa expedição começou em Tupã Nós fomos até Tupã Começamos Viemos de Tupã até Panorama Da mesma forma que a gente encontrou Nesse trajeto de Tupã até Panorama Cidades Estações bem conservadas Outras não Outras estavam em estado Calamidade Calamidade Totalmente abandonado Tomado por gente Por indigentes E por aí vai Né? É, foi feio Mais do que não Bom, e aí a gente Chegando em Bauru A gente teve aquela emoção De conhecer a cidade Bom, pelo menos eu Nunca tinha ido pra Bauru Uma cidade muito bonita Muito bem conservada Extremamente grande E a emoção maior foi quando a gente chegou lá E gravou o primeiro vídeo Que até então A gente não tinha revelado pra onde a gente ia Não, era um segredo, né? Claro que todo mundo já sabia Muita gente no canal acabou acertando Obviamente Que a gente tava dicas Entroncamento ferroviário do país Aquela coisa toda Cara, quando eu cheguei lá Que a gente Gravou aquele primeiro vídeo Na entrada de Bauru Você tá observando aí Olha que legal E aí começou Aparecer as interrogações na cabeça Será que a gente vai conseguir? Será que não vai? Você vai entender daqui a pouquinho Por que eu tô falando isso Esse vídeo foi gravado Durante a pandemia Exatamente Então a gente tentou Entrar em contato com Com o museu Com as repartições lá Que ordenavam as visitas Não conseguiu Só que o nosso anseio Nossa vontade era maior Era maior Maior do que o medo, né? Que a gente podia chegar lá E encontrar tudo fechado E o que aconteceu? Então a gente tá Passando por uma época de pandemia E a gente tentou Entrar em contato com o museu Com as pessoas Por e-mail Por telefone E nada, nada, nada Porque a nossa vontade de ir lá Era maior do que o nosso medo Exatamente Então a gente foi E chegando lá Na estação Um take que marcou muito Na minha cabeça Foi quando a gente chegou em Bauru A gente tava chegando na estação E tinha aquela C30 parada Lá no pátio, né? Parada no pátio Quando eu vi aquela C30 Mas eu tava procurando a V8 A gente sabia que tinha uma V8 lá E ela não tava Eu falei Será que a V8 não tá aí? Bom Foi quando a gente fez a abertura Na frente da estação de Bauru, né? Fala galera Tamo de volta no canal 3AM Chegamos ao nosso destino Que é a estação ferroviária de Bauru Já fomos abordados Por uma pessoa assim Estranha De atitude duvidosa É O cara falou assim Mano Vocês são da onde? Eu falei Pronto Perdemos o equipamento Mas graças a Deus Deu tudo certo Mas na entrada Bem na entrada Do museu ferroviário O guarda já chegou pra gente Falar Vocês podem filmar Do portão pra fora O Du falou, né? Sim, sim O Du O Eduardo foi conversar com ele Ele falou Do portão pra fora Bom A gente continuou A gravação e a filmagem normal E assim Uma imagem que Que me marcou muito Foi a hora que a gente Adentrou O pátio De manobras A primeira imagem Que me vem a cabeça É o guarda fazendo assim Se a gente consegue Chegar na estação ali Pessoal E filmar E filmar Pra vocês Aquilo ali Não sai da minha cabeça Cara Verdade Vamos lá Vamos falar com ele É lá que vai Eu não vi Porque eu tava Olhando pra câmera Pra GoPro Pode ver que na imagem Eu até Abaixei a câmera Abaixei a câmera Cara Ali a gente Tinha quase certeza Que foi tudo por água abaixo Que a gente teria perdido tudo Porque quando a gente chegou Na estação Olha aí Nesse momento aí Tá vendo? Aqui a câmera não pega bem Mas a gente conseguiu avistar o guarda Nesse ponto Tá vendo? Aí o que acontece? A gente conseguiu avistar Que ele tava pedindo pra gente se retirar Que não poderia ser gravado nada ali E aquele sinal negativo dele de longe Assim ó Com o braço estendido Cara Infelizmente não pegou na imagem Não pegou na imagem Mas a gente conseguiu ver Bom Aí a gente claro Chegou no guarda E tentamos uma conversa longa Assim A primeira coisa que te veio a cabeça Quando você viu ele fazendo aquele sinal negativo De tipo assim Porque ele é o guarda A hora que ele fez aquele sinal e sai Eu falei Perdemos o dia Perdemos Perdemos a viagem Porque Cara A gente andou 4 horas 400 quilômetros É dinheiro Cara Dinheiro gasto Entendeu? Dinheiro gasto É um investimento que a gente faz Pra poder trazer Então a hora que eu vi Ele fazendo aquele sinal Eu falei Meu Deus Perdemos tudo Mas a gente resolveu falar com ele Não Você né Eu na minha cabeça Já pensei assim Eu não sei Eu falei assim Não A gente vai perder dinheiro Vai perder tempo Vai perder dinheiro Vai perder tempo Eu falei Vamos conversar com ele Mas aí Claro que Muito respeitosamente Educadamente Ele conversou com a gente E mostrou interesse Em nos ajudar também Entendeu? Muito importante Muito legal Enquanto ele não tinha conversado com a gente Ele teve uma atitude Exatamente Mas depois que ele viu Que nós estávamos ali Por amor Fazendo uma coisa que a gente gosta Que não tem cunho político De forma alguma Sem cunho político nenhum Ele com a gente começou a falar Mostrar Explicar pra ele A nossa intenção A nossa voluntária A real intenção Que era só A real intenção Ele mudou Ele mudou Pelo contrário Começou a ajudar a gente Começou a ajudar Ele falou Não vou ligar pra fulano Vou ligar pra Beltrano E de fato ele tentou ligar pra várias pessoas E conseguiu autorização de uma Uma pessoa Uma pessoa Não ele ficou acho que uns 40 minutos Tentando falar com as pessoas Até que ele conseguiu um E graças a Deus Ele autorizou a gente A gente entrar lá dentro Aí a gente conseguiu entrar na estação Foi o primeiro vídeo que a gente trouxe pra vocês Mostrando o carro de De livros Que tem lá Uma biblioteca Eles pegaram um vagão E transformaram Em uma biblioteca Confere aí pra você ver Isso aqui vai ser um vagão biblioteca Para criança Olha que legal A história aliada Com a história No segundo vídeo A gente conseguiu mostrar pra você Um pouco da russa Tem uma russa lá na estação Que está sendo Restaurada Conseguiu entrar dentro dela né cara Está em processo Sim consegui Só foi me permitido entrar na gabina Na gabina Na gabina ali Só pra fazer a imagem E detalhe pessoal Toda a filmagem da Expedição Saudade Fepaz Inteirinha Que foram Duas horas e meia de gravação Transformamos em sete vídeos Mas Nove vídeos Nove vídeos Mas Todo momento O guarda estava do nosso lado Conferindo o que a gente estava falando Ver se realmente era com o político Se a gente não estava lá pra denegrir Claro que a gente Sabe que a estação Não está em boas condições A gente sabe disso Tanto é que você viu nas imagens Só que a gente também Não pôde apelar Pelo fato de O pessoal está acompanhando lá né Então a gente teve que Manter esse neutro lá Mas enfim Ainda bem que ainda Está sendo cuidada Pelos órgãos públicos Diferentemente da estação de Acre Da estação de Parapuã E Parapuã Não Olha a imagem de Parapuã Como vocês podem observar Tem muita gente morando lá Dá uma olhada Mas o fato é que Tem muitos moradores Na estação Então a gente não quis chegar Pra também não atrapalhar Esse pessoal é por privacidade deles Mas o fato é que Nem linha tem mais Michel dá uma mostrada aí Nem linha tem mais no local Vocês viram a imagem de Parapuã? Lá mal tinha a plataforma de embarque Só tinha a plataforma de concreto ali E mais nada E pessoas morando lá Ainda até nos indagaram Por que a gente não foi lá Não dava Não dava Tinha muita gente Não era uma pessoa Ou duas Eram Várias Famílias morando lá Famílias é Acho que até que era cigano Porque tinha barraca Sabe Então a gente nem chegou perto Por respeito a eles E por medo também A gente não sabe Na nossa expedição A gente conseguiu localizar A tal V8 Que está muito linda Tem os motores ainda elétricos Nas rodas Ela não está totalmente destruída Como você pode observar nas imagens Linda, linda, linda Toda restaurada Com os vidros Muito bem cuidada Tomara que continue assim Até por muito tempo Até a Roma assumir Né gente Porque é um patrimônio público E essa reforma É pago pelo nosso dinheiro Detalhe A V8 também está sendo restaurada Igual a russa Está faltando os vidros da frente Está faltando bastante coisa ainda Ela está no processo Mais adiantado de restauração Do que a russa A russa vai ser restaurada Vai ficar igual Ela ainda está sendo Ela ainda está no processo De restauração Bom, e um ponto chave Da nossa expedição Sem dúvida alguma Foi o trem Que a gente encontrou A Maria Fumaça Que é usada no final do ano Para carregar as crianças Demais, né Michel? Cara, eu vou falar assim Na minha opinião particular O vídeo Da locomotiva Do Getúlio Vargas Foi assim O vídeo Com o conteúdo Mais Mais prazeroso Porque são imagens bonitas A gente pode entrar lá Ou de entrar Na locomotiva De ver os controles Nunca tinha entrado Na minha vida Eu não sabia como é que era Nem eu Olha que legal Olha os controles, cara Não, não Vem aqui Faz favor Bicho Eu nunca entrei Numa locomotiva A favor Dá uma olhada Que coisa mais linda Cara, olha a pressão É muito legal É emoção ímpar, viu gente? E outra Aqueles vagões Todos de madeira, né Cara Que coisa bonita, né Um capricho assim Pra época, Michel Era coisa de alto nível Não era A mais alta sociedade Andava naquilo E pra você ver Aquele vagão De 1932 A maré fumaça De 1908 Se eu não me engano E o mais legal Aquela locomotiva Ainda tá ativa Eles usam ela No final do ano Pra chegada Do Papai Noel Pra criançada Andar Adulto também Eu morro de vontade De ir lá agora Quero no final do ano Lá em Bauru Só pra dar uma volta Nessa maré fumaça Você tá louco Vai saber, né Uma coisa que chamou Bastante atenção também Nessa expedição Saudade Fefaz Foi o fato Da gente ter adentrado Na estação Conhecido interior Da estação Nós conseguimos subir Dois andares E aliás Muito bem cuidado Também, viu pessoal Tem uma sala Onde o pessoal Acaba praticando Danças de hip hop Elas estão muito bem Cuidadas Não a parte de baixo Os vídeos estão estourados Porque é virado pra rua Mas internamente A gente conseguiu entrar Como você viu nas imagens As salas muito bem Organizadas E cuidadas Os pavimentos superiores Tá cuidado Elevador inteiro Elevador, é Tem sala sendo usada Pra dança Pra negócio de culinária Cara, isso é uma parte boa Que pelo menos Mantém a integridade do prédio A história ativa Mesmo que não esteja sendo usada Pra aquilo que foi construído Mas é uma forma de você Preservar a integridade do prédio E a comunidade Aproveitar o local também A informação que a gente teve É que seria construído Uma espécie de abrigo Pra área da saúde Na estação de Bauru Esse processo Deveria acontecer agora Em 2021 Estamos gravando esse vídeo No final de 2020 Bom Depois disso A gente foi conhecer o pátio Onde estavam As locomotivas abandonadas O cemitério dos trens Que foi o maior vídeo Da nossa expedição O mais acessado Olha essas imagens Aí pessoal A gente tá aqui no No pátio de manobra, né? É Sabe É Vou falar pra você A hora que eu vi Aquelas locomotivas, cara Doeu Quanto dinheiro jogado, hein, gente? Doeu Sabe por quê? É Apesar do guarda ter falado Que Algumas seriam restauradas E outras iriam pra sucata Foi essas palavras Que ele disse, né? Duas, três seriam restauradas O resto Sucata Cara, entre nós Você acha mesmo Que vão ser restauradas? Eu acho que não Acho bem difícil, né? Porque até mesmo Não tem mais a eletrificação da via E não tinha um, não O tanto que estavam abandonadas Não é brincadeira não, meu amigo Um monte Umas trinta Quarenta E outra coisa também, né, Dimar? Enquanto a gente tava vendo Esse cemitério de locomotivas Local habitado por andarilhos Enfim Uma Falta De cuidado Com o patrimônio público Que a gente vê sempre Mas Tomara que tudo isso mude E ainda Pra terminar a nossa expedição Estávamos De volta Pra nossa cidade Resolvemos passar em Marília Rapaz, até que a estação Não tava tão feia, viu? Não Tava até que bem cuidado Me surpreendeu Eu não digo bem cuidado Mas pelo menos limpa Diferente de Tupan Que é a mesma arquitetura, né? Tupan tava O mar tava tomando tudo lá, né? Verdade A estação de Marília Ela tem os prós e contras Se for ter reativação Do trecho mesmo, Dimar Aquelas lojas Que estão ali na lateral Vai ter que tirar Bom, depende, né? Elas não tão na linha principal Sim, mas e a segurança? Depende de uma pessoa Tá andando naquela plataforma E... É, alguma coisa Vai ter que ser feita lá Pros devidos cuidados, né? Sim Enfim, então o pessoal Em Marília Acaba aqui cuidando do local Tem algum comércio lá O pessoal tá cuidando do espaço Isso é bom Claro que a gente torce Pra que a malha ferroviária Seja ativa novamente E que tudo volte ao normal Mas, Michel Foi muito bom Muito obrigado Foi bacana Mas, o que vem por aí No canal, cara? Ah, já coração Amigo Olha, temos Pro ano que vem A gente tem muito projeto Nós estamos querendo ir em Rubinéia Que tem um negócio lá Uma reta que o trem Senta o cacete lá Senta o facho lá É... Tem Jundiaí Araraquara E tem também A gente tá querendo terminar Esse trecho da Alta Paulista Aqui Que a gente Nós fizemos de Panorama Até Tupã Agora nós queremos fazer De Tupã Até Marília Pra encerrar Alta Paulista Fazer todo esse trecho da Alta Paulista São mais quatro ou cinco cidades Se não me engano Então a gente tá querendo encerrar Isso é pro ano que vem Projeto pro ano que vem Ih, vai rolar muita Vai ter muito vídeo Muito conteúdo de trem Ah, mas não perca o nosso especial De fim de ano A gente vai produzir A gente vai analisando E o legal do canal Que as pessoas vão comentando Lá embaixo, né? Muito legal O pessoal já tá interagindo O pessoal interage Vem filmar a tal região A área de Santos Lá no litoral paulista Cara É longe Mas quem sabe Quem sabe Nos ajudem Compartilhe Se inscreva no canal Manda pros seus amigos Faça o canal crescer Que a gente precisa disso, né? A interação do público Com o canal É muito importante pra nós E a gente tá muito feliz Porque o nosso canal Tem um crescimento muito constante Muito bacana Todas Todo dia praticamente Que a gente entra A gente tem notado um crescimento A gente fica muito feliz Gente, muito obrigado De verdade Só acaba incentivando A gente continuar Com a nossa expedição Com esses conteúdos Pra vocês verem, né? Então, galera Esse vídeo de hoje A gente comentou Um pouquinho Dessa experiência Que nós tivemos De ir até Bauru V8 Russa Cemitério de locomotivas Cara, é muita história É muita história Agradecer o nosso produtor aqui Clebão Cheguei, Clebão Cheguei, Manolo Você não foi com a gente lá, hein, bicho? No próximo vídeo E agradecer o pessoal Que me encontrou lá Debaixo do... Nos trilhos Resgatamos ele lá Fizemos o resgate Desse pobre coitado Na próxima você está junto Não, na próxima com certeza Ele sempre fala isso Na próxima com certeza Não, não Com certeza Na próxima eu vou estar lá Isso aí Olha que cenário, bicho Eu quero pegar aquele retom Do trem Com uma bicicleta Valeu, gente Um abraço Até a próxima Deixa o like Se inscreva E dá aquele curtir Inscreva-se Inscreva-se Inscreva-se